Entregar pra casa da sua mãe, na verdade de duas telespectadoras, seixas bem especiais. E aí de imediato, vários filhos compartilharam mensagens falando desses motivos muito legais. E a nossa produção teve um trabalhão enorme, não foi fácil pra nossa produção decidir. E selecionou aí duas filhas, a Renata Honorato e a Érica Patrícia. Eu vou conversar com elas agora via chamada de vídeo. A Renata está à minha direita. Oi Renata, boa tarde. Oi Fernandinha, boa tarde. Tudo bom? E a Érica está ali em Floridão? Oi Érica, tudo bom? Olá, boa tarde. Tudo bem, sim. Eu vou começar aqui com a Renata. Renata, você contou pra gente que a sua mãe, que é a dona Marlene, ela, além de ser uma super mãe, também é uma super avó. Por quê? Ah, porque ela é uma inspiração pra gente, é um exemplo de mulher. Ela é uma pessoa totalmente dedicada à família, aos netos. Mesmo ela trabalhando muito, ela ainda arruma um tempinho pra ver os netos, viver as filhas. E ela, nesse momento, me parece que tá cuidando da mãe dela, né, a dona Maria da Guia. Dona Maria da Guia não é a sua avó? Isso, isso. Ela tá morando com ela. Vai ser um presente pras duas, na verdade, no domingo, né? Ah, com certeza, é verdade. É verdade, as vezes serão presenciadas. Ô Érica, você tá há quanto tempo sem ver a sua mãe? Eita, eu acho que já vai fazer uns dois meses, já vai entrar por uns dois meses, eu acho. Vocês moram próximas? É, no finalzinho do... De bairro, né? Ela mora no Cristo, eu moro no... Será que travou ali a Érica? Cuiar. Ah, tá, pertinho. Então a gente optou, pra cada um ficar, cada um ficar na sua casa, protegida. Érica foi a nossa segunda ganhadora. Alô? Agora chegou. A nossa segunda selecionada, e a mãe dela é a dona Maria da Penha. Então aí já são mais de dois meses. Alô? Ela tá vendo agora. São mais de dois meses sem ver a mãe, porque a mãe dela também faz parte do grupo de risco. Então, ó, vou pedir pra você, Érica, mandar uma mensagem pra sua mamãe. Quer que você vai dizer pra ela, já que domingo vai ser assim também, né? Via chamada de risco. Tá, eu vou desejar um feliz dia das mães maravilhoso pra ela, né? Não vou poder estar perto dela, mas o meu coração vai estar junto dela, e eu amo muito ela, e toda a minha família também. E os próximos nós vamos estar juntas, com certeza. Se Deus quiser. Você, Renata, quer que manda de mensagem pra mamãe? Bom, eu queria dizer a ela o quanto ela é especial pra todas nós. E a palavra eu te amo seria pouco nesse momento, porque o amor que a gente tem por ela é incondicional, não tem tamanho, não tem limites. Então, a distância que a gente vai estar tendo devido a essa pandemia, não será nada diante do nosso amor, porque a gente vai estar sempre ligada uma a outra, assim como minhas irmãs também, é muito ligada a ela. Te amo. Muito lindo, muito lindo. Meninas, muito obrigada. A produção vai organizar a questão do endereço da entrega, tudo certinho com vocês, tá? Muito obrigada por participarem da nossa promoção. Um beijo pra vocês duas e feliz dia das mães, viu? Fiquem com Deus, obrigada. Legal, né? Por falar em dia das mães, se você ainda não viu o vídeo da Rede Tambaú de Comunicação...